Arte na rua é legal, está na constituição, artigo 5º, não proíbam a arte de rua. Artista de rua é legal, está na constituição, é gente, não esqueçam do livrinho, toda vez que eu olho no espelho da minha cara, diz que eu sou normal e que isso é coisa rara.